E o novo foi Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal Tinha tempo que eu não trazia review A gente veio de duas semanas aí de evento Operação Cascavel, Operação Arsenal Lockdown em Manaus E agora voltei, tô em casa de novo Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim Uma WE1911 Pra galera que acompanha sabe que eu não sou tão fã Da WE1911, mas chega aí Vamos mostrar ela, nem abri ela ainda Ela tá na caixa, vamos colocar ela aqui na mesa E abrir ela pra mostrar pra vocês Manualzinho da WE WE muito simples em termos de caixa Em termos de apresentação, o que importa mesmo Na WE é o equipamento E são equipamentos muito fodas, pra quem quer GBB Eu sempre indico equipamentos da WE Porque é uma marca que tem muito tempo no mercado E tá sempre lançando novidade Isso aqui é uma novidade da WE A WE vem trazendo muito equipamento fiel ao real Não que esse aqui não seja Mas agora eles estão entrando com uma linha Tec A WE Tec é onde eles fazem a personalização em cima das armas padrões A gente tem aqui uma 1911 Vamos tirar do plástico Uma 1911 Padrão 1911 Toda estilizada Aqui com pistol grip diferente Todo vazado Quando você coloca aqui O magazine Você tem O pistol grip aqui mostrando O seu magazine Quando ele tá sem magazine Ele é vazado O slide dela também Todo com as colmeias aqui Um estilo bem legal É a linha Tec Como vocês podem ver aqui na caixa Ele vem apresentando aqui A WE Tec Então toda a WE da linha Tec Ela vai ter mais ou menos Essa personalização E mostrar pra vocês É um equipamento muito maciço Bem pesado Uma pistola aí Que vocês podem ver Muito bonita Não sou tão fã De 1911 Mas essa aqui É braba É braba Diz aí André É braba Se liga E vamos colocar aqui Um pouco de gás E BBS no magazine Normalmente 1911 Não cabe tanta BBS Como a PT92 Porque ela é interfilada Aqui não Aqui a gente vai ter as BBS Monofilar Bicho Que calor é esse Vamos colocar aqui Vamos colocar um pouco de BBS Vou mostrar pra vocês Como coloca Puxou Toda essa valetinha Aqui pra baixo Ele tem um buraquinho aqui Onde você vai conseguir Recarregar Seu magazine Sem Muita Pressão Aqui É só Encaixar Colocou Cabe em média 15 BBS Aqui dentro Vamos colocar um pouquinho De gás E vamos cronar ela primeiro Pra ver quantos FPS Ela tá batendo Gás colocado Colocamos aí Até parar de escutar o barulho Deixa eu colocar O meu óculos Pra gente poder fazer E agora vamos colocar Aqui Magazine E vamos pra cronagem Ver quantos FPS Essa belezinha aqui Tá batendo BBS 020 colocada Vamos disparar Primeiro disparo Foi em seco Porque a gente não tinha Feito o ciclo Agora o segundo disparo 359 FPS Com 1.2 de joule 355 349 350 FPS Galera Pra pistola Tá muito bom Vamos ver a precisão Aqui ó Tem um alvo ali Já ligado Vamos ver a precisão Sem regular ela Sem regular hop-up Com alce massa Acabou Acabou as BBS E aí ó Magazine Vamos colocar mais BBS Eu quero ver Melhor como é que tá Essa precisão Achei uma arma muito forte 360 FPS Pra uma pistola a gás É um FPS bem legal Normalmente vem 320 340 Mas aí quase batendo Seus 360 FPS Com uma carga de gás Vamos ver Se dispara Outro magazine Vamos lá Acabou BBS Ó Uma carga de gás Deu pra esvaziar Dois magazines Galera Curti demais WE Tech E agora Vamos pôr a ediçãozinha Braba Dessa pistola aqui Que ela merece É moçada o vídeo de hoje foi esse Não, não, não Calma aí Lucas Diga Será que os 360 FPS Essa arma dói? Cara Doer dói Airsoft dói Não tem jeito Vai doer Mas tá dentro do padrão Mas tem que testar Caralho Vamos testar em você Não Em mim não Em você caralho Vamos fazer o seguinte O Rafa tá ali assistindo A gente gravando Em mim não Vamos em mim então Vamos em mim Ó Já tô com a cara toda lascada Já tá com gás Já tá com gás Aqui ó BBS Pega a câmera ali Rafa Ali atrás Ó Já ajeita Calma aí Bota o óculos Bota o óculos Tá de óculos Cara Já tá com O que eu tô fazendo isso Na minha vida Meu Deus Vamos colocar a câmera Então vai ser o que? Uns 7 metros Vamos ver 360 FPS A 7 metros Se ele vai Fazer alguma coisa Rafa Vou te entregar Ela aqui ó Vamos lá O Rafa vai disparar Um disparo Só um Só um Ful Bota no ful Essa porra aí Não tem ful Então você vai dar um disparo A mais ou menos ali Uns 6 metros Vamos ver Galera Não façam isso em casa A gente tá brincando aqui Eu tô aceitando a brincadeira Então A gente tá E isso aqui acontece no jogo A gente rola tiro aí De 5 metros De 4 metros Aqui ó Meu nariz Lá em Manaus Tomei um tirambaço Na cara de uma pistola E só machucou aqui um pouquinho Vamos ver Vamos ver Se nas costas doi Nas costas mano Não dá na bunda não Beleza Então bora lá Eu vou ficar lá posicionado Já posicionei uma câmera lá Como vocês podem ver Pra pegar exatamente o momento Da BBS bater Pra depois não falar Ah só tinha gás Vai ter tiro Tá preparado Nada aqui Vou dar uma antes Só pra dar uma angelinha né Não gravou não Não gravou não Não gravou não Não é insuportável Não é insuportável Não é insuportável Vão vir aqui pra assistir A gente gravando Participou A gente tá aqui com uma WE 360 FPS Da linha tech da WE Já bem personalizada Tô com outras pistolas ali Nessa mesma pegada E nos próximos vídeos A gente tenta fazer Uma outra brincadeira Pra tentar sempre Tá diferenciando De um vídeo pro outro Tanto aí WE Arma foda Indico muito O equipamento da WE A minha bulldogzinha Que eu joguei muito tempo Era da WE Se você curtiu esse vídeo Mexe dedo no like aí Se inscreve no canal Segue a gente Nas redes sociais Segue a Arsenal também Que tá apoiando a gente Com força E 2021 tá chegando Com tudo novo Aqui é manada Porra A sua granadinha E Fechou Tá pronto Pra disparar E você pode levar também Várias granadas dessa Disparou Abriu aqui Ó Abriu Retirou a sua granada Ela não vai voar Ela vai ficar aqui Só vai expelir As BBS Que são encaixadas aqui Ó E ó Ligou Botou Agora vamos ali Vamos testar Vamos ver Como é que é Essa criança Vamos botar Uma latinha Alguma coisa ali Primeiro você dá um disparo Que eu quero ver essa porra O cara falou que Que não dói Não dói não? Não Então pressa aqui Agora tu vai ficar de costas Não bota um óculos aí Caralho Não Agora tu vai segurar aqui ó Tomar tiro de É moçada ó O cara Vai ser o Combaia Vamos ver É só atirar aqui? Pronto Tirando Não é de frente não Matião Acabou É isso Na verdade é só o susto né Doer Doer Não dói Não dói É o susto Só Só o susto Imagina Subindo Uma vez Esse daqui pegou Atirou assim ó Aí dói De pertinho De pertinho dói Mas aqui ó Pra entrar num CQB Com a galera Vai o O granadeiro na frente Um escudo Acabou E o supressor Atrás já era Pra suporte Morre a treta De pertinho Transcrição